Oi gente, tudo beleza? Eu espero que se mantem aqui pro terceiro vídeo do dia, estarei falando nesse vídeo um assunto sério. Bom galera, vocês estão querendo derrubar o meu canal, não é de hoje, não conseguiram fazendo contas fakes, né, usando meu nome e minha foto, porque o YouTube derrubou todas essas contas, agora a pessoa achou outro jeito de tentar derrubar o meu canal. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá, mas o que que essa pessoa fez? Bom, essa pessoa fingiu que era minha sobrinha, disse que tava na mesma casa comigo, que eu estava gritando com ela, que ela queria contar a verdade, que ela não aguentava mais, galera, isso mesmo, mano. Ela disse que eu tava muito brava com ela, que eu não sou o que eu aparento ser, mas depois você dá um pause para ler ali, ok galera? Mas teve uma coisa muito séria que foi falada aqui, ó, ela não é nada disso que vocês veem de verdade, ela é muito brava e ignorante. Aí depois ela falou assim que ela, né, odeia ajudar os outros, ela é muito brava comigo, eu estou tremendo. Mas aí, galera, ela falou uma coisa muito pesada, posso, não posso contar mais, porque se ela ver eu falando, ela vai mim, né? Eu não posso, acho que, falar aquela palavra ali, porque o YouTube, eu acho que não deixa falar, mas se vocês estão lendo, vocês vão saber o que que ela falou ali. E isso foi muito pesado, galera, ok? Isso aí foi muito pesado. E depois ela continua falando mais ainda, vocês estão vendo? Continua falando mais ainda dessa mulher, ela disse que ia provar quem essa mulher é. A gente, mais ou menos, pelo jeito de falar, já sabe quem é, né, galera? Porque é esse jeitinho de falar que a gente já sabe quem é, né? Mas e o que que aconteceu, galera? A gente foi tomar providências. Primeiro que eu já achei a foto, né, da pessoa real, a dona da foto, é essa pessoa aqui, né, galera? Essa foto foi tirada da internet, provavelmente a dona da foto nem sabe que a foto dela está sendo usada aí, né? A pessoa está fazendo calúnia em cima da foto dela, está dizendo que está sofrendo ameaça aí de, né, aquela palavra que não dá pra falar aqui no YouTube, né? Está sofrendo ameaça contra a vida dela e sou eu que estou ameaçando a vida dela aí, mano. A pessoa dona da foto nem deve saber disso, coitada pessoa, mano. Né, ela apenas roubou a foto, pegou a foto, né, sem autorização de estar fazendo esse tipo de coisa. E isso é crime, galera. Ela falou ali um negócio sério, ó, né? Ela disse que eu não gosto de ajudar. Eu vivo ajudando as pessoas, eu não gosto de ajudar, galera. Eu vivo dividindo minhas coisas e eu não gosto de ajudar, galera. Chega a me doer uma pessoa fazer um troço desse aqui, mano. Chega a me doer, galera. Estragou-me o dia isso aqui, mano. Estragou-me o dia isso aqui, entendeu? Aí a gente foi procurar, né? Foi procurar a polícia aí, galera, pra estar resolvendo isso aí. E consegui, galera, devido às outras situações, eu consegui pegar amizade com o delegado aí da delegacia virtual, mano. E a gente abriu um boletim de ocorrência aí, galera, porque isso não pode fazer, galera. Não pode inventar que você vai... Que uma pessoa tá tentando contra a sua vida, tá tentando, né, lhe tirar a vida. Como assim? Ela disse que eu tava tentando tirar a vida dela, que ela tava na mesma casa que eu e que ela era minha sobrinha. Então, eu já entrei em contato com o advogado aí, já abriu um boletim de ocorrência. Galera, não faz isso, mano. Não estraga a vida dessa pessoa, mano. Ela queria estragar a minha vida de um jeito que vocês não têm noção, galera. Nunca encostei a mão em ninguém, galera. Nem nos meus bichinhos, meus pets, nem no meu filho. Nunca encostei a mão em ninguém, galera. Pelo amor de Deus, mano. Nem nos meus vídeos eu grito. Ela disse que eu tava gritando, que eu sou ignorante. Mano, essa pessoa não tá na mesma casa que eu. As minhas sobrinhas não moram comigo. Elas moram bem longe de mim e faz anos que eu não vejo minhas sobrinhas. Então, galera, isso não passou de uma mentira dessa pessoa que você tá tentando derrubar no meu canal aí. E eu fiquei muito chateada com isso, né. Fiquei triste com isso, mano. Vocês não me veem nem gritando nos vídeos, galera. Como é que eu sou ignorante, mano? Eu não grito nos vídeos. Eu não... Mano, eu nunca usei força, assim. Tipo, força bruta. Nem grito com ninguém, galera. Nem nos meus vídeos, nem na minha vida pessoal. Porque não é assim que se resolve as coisas. Os problemas que a gente tem pra acertar em casa. A gente senta e conversa. Faço isso desde que o meu filho nem caminhava. A gente vai ali, conversa. Vai desde pequenininho ensinando. Nunca encostei a mão em ninguém, galera. Nunca encostei a mão em ninguém, tá? Então, isso aí foi uma calúnia, uma difamação aí. A gente vai estar resolvendo. Eu peço a vocês que não alimentem esse tipo de situação. Assim que você vê, você printa, me manda numa rede social. Se possível, salva o endereço lá na barra de endereço. Porque eu preciso pra fazer denúncia. E então você oculte do seu canal. Não alimenta esse tipo de pessoa. Essa pessoa aí querendo derrubar meu canal. Meu canal que só faz bem pros outros aí, né. Que eu faço tanta coisa legal e divido minhas coisas. Sempre tô trazendo as novidades do joguinho. A pessoa querer derrubar meu canal. Isso aí, galera. Tipo, mano, estragou o meu dia. Eu espero que essa pessoa reflita. Que ela pense bem no que ela tá fazendo. Em querer destruir outra pessoa assim. E, mano, bote a mão na consciência. Porque é muito feio isso, galera. Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.